Artem, pergunta ao senhor doutor Jefferson. No Brasil, o bitcoin não é regulamentado, porém, não é proibido. Qual o crime que a GAS cometeu? Qual foi o nome da pessoa que perguntou, por favor? Camila Medeiros. Minha irmã Camila, não há uma regulamentação. Então, às vezes, para o Gleidson, para o Tunay, para a Márcia, teria sido melhor que a GAS fosse uma pirâmide, porque aí eles não estariam presos, porque eles estariam, que a pena ali varia dois anos, pegariam o sursis, desculpe os criminalistas se eu estiver errado, eles não estariam presos. Então, teria sido melhor para eles, como pessoas, que ninguém quer estar preso nas masmorras e porões brasileiros, que teria sido uma pirâmide. Mas ela não é uma pirâmide, porque a pirâmide tem as especificações de você ser obrigado a trazer outras pessoas. No contrato da GAS, a qual eu sou cliente e não advogado, eu tenho esse contrato, diz assim, em uma cláusula, nos últimos 12 meses, o cliente não pode, o investidor não pode fazer aportes financeiros. Quer dizer, você não pode botar dinheiro. Que pirâmide mal feita seria essa? Pirâmide que não quer dinheiro. Essa pirâmide é uma pirâmide totalmente mal feita. O doutor, que me antecedeu, falou uma coisa muito certa. Olha, não pode ser feito de qualquer jeito. Realmente, nada pode ser feito de qualquer jeito. Porque tem relações de consumo. Se você compra e não tem o produto entregue, isso é um problema, consumerista. Mas quando você tem o seu produto entregue, eu investi, estou recebendo o meu rendimento, então isso não se refere a uma relação de consumo. Ou que a GAS, Consultoria e Tecnologia Limitada, está sendo acusada, é de um crime acusada. Não tem sentença penal condenatória, porque existe a sentença penal que absolve. Então, a sentença penal condenatória, transitada em julgado, isto quer dizer, percorreu todo o caminho do judiciário. O que aconteceu nesse caso é que, quando começou o percurso, houve a prisão e o bloqueio. inconstitucional, eu, como advogado, artigo 133 da Constituição, indispensável à administração da Justiça, que não estou julgando aqui, porque não é minha competência, e sim do magistrado, o Ministério Público, a qual denoto total respeito, a Polícia Federal, a qual denoto total respeito, mas a questão é o ato, o ato forçoso. Não existe crime, está em uma investigação, e esta investigação, como a nobre representante da Polícia Federal falou numa resposta, que poderia, a forma como foi conduzida a investigação, então, no meu ver, a forma como foi conduzido, prejudicou única e exclusivamente nós clientes, porque estávamos recebendo, o nosso produto sai relação de consumo, estávamos recebendo o nosso rendimento, sai a questão de uma lesão ou golpe, conforme outras já fizeram, e as pessoas estão devidamente soltas, indo, bai, cantando, tirando foto com cantores sertanejos, enquanto isso, aquele que não cometeu nenhum crime, não está provado nenhum crime, as robustas provas que se diz ter no processo são provas que é o Gleison, com o microfone falando para as pessoas, e planilhas de entrada e saída de dinheiro. Ora, ninguém falou que não tem entrada e saída de dinheiro. O nobre colega que teve que se ausentar, Rodrigo, o doutor Rodrigo, o professor Rodrigo, ele falou, a Binance, sediada em Malta, que é um paraíso fiscal, ganha dinheiro dos brasileiros, não paga imposto, não emprega ninguém, e o seu dono deve estar lá em Malta, na Ferrari dele. A GAS emprega milhares de pessoas, cria justiça social, divisão de renda, sucesso econômico para muita gente, e o sócio Gladys Ocasio Santos está preso. Por quê? Porque usou o sistema financeiro convencional, que esse sistema financeiro convencional, que se passava o nosso dinheiro privado, dinheiro privado, o meu dos meus honorários, que eu recebo dos meus clientes, pessoas físicas, dinheiro lícito, declarado no imposto de renda, então, esses valores passavam pelo mercado financeiro tradicional, para que eu depositasse para eles e recebesse para mim. Isto quer dizer, a Binance, que não usa esse mercado financeiro, ganha dinheiro da gente, está tudo bem. A GAS, que usa o mercado financeiro brasileiro, emprega pessoas, pessoas de idade, que não têm oportunidade, tem várias pessoas de idade trabalhando na GAS, que gera justiça social, divisão de renda, o sócio Gladys está preso, o nosso dinheiro está bloqueado, estamos sendo prejudicados por uma situação não legal, não comprovada, que cria cerceamento de justiça, de direito de defesa. Então, a resposta para a pergunta, minha querida irmã, é, a GAS não cometeu crime nenhum. O crime da GAS foi ter crescido, e foi vítima de uma sanha, um fetiche, palavra muito usada aqui, acusatório e punitivo. E o cerceamento de direito de defesa, o nobre colega Artemi deu boas ideias, críticas construtivas, que eu acho que tem que ser levado em consideração. Mas, como vai ser levado em consideração se a administração está presa? Como eles vão acordar, fazer acordo, de uma forma límpida, de uma forma consciente, se eles estão lá nos porões? Eu entendo que não tem condição de se fazer isso. Então, minha querida irmã, a GAS, consultoria e tecnologia limitada, na opinião deste humilde advogado, artigo 133, indispensável administração da justiça, entende que a GAS não cometeu crime nenhum. Obrigado pela resposta, doutor Jefferson. Pergunta, E aí